E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o homus. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadazueira.com Chega de enrolação e vem comigo no detalhe. Pra fazer o homus é muito simples. Você primeiramente vai ter que deixar o grão de bico de molho por pelo menos 24 horas. Porque o grão de bico é um grão muito duro. Então 24 horas vai ser melhor pra cozinhar e não vai ficar indigesto. Ah, e tem mais uma dica. Nessas 24 horas, tenta trocar pelo menos umas 3 vezes a água. Porque ela começa a formar tipo uma espuma em cima e isso não é nada bom. Pra fazer o homus, você vai cozinhar o grão de bico por aproximadamente 20 minutos depois que pega a pressão. Ou até que ele fique bem molinho. Feito isso, você vai colocar tudo. No processador e bater. E fica a seu critério também adicionar qualquer outro tipo de tempero. O mais clássico leva o tempero cominho. Mas aqui em casa particularmente a gente não gosta muito. A gente não colocou na receita. E tem mais uma coisa. Se você quer um sabor mais forte de alho, coloca mais alho. Se você quer um sabor mais fraco de alho, coloca menos alho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. E também não esquece de passá-la no site www.cozinhadazueira.com. As nossas redes sociais, Instagram e TikTok é arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo!